A choradeira é grande, pessoal. Já passaram muita gente por aqui, mas cada um... Cada um que diz uma coisa, Capis. Um dia que tem muito, outro dia que não dá caro, outro dia que não quer e assim vai. Eu nem procurava o tempo, que é pra não estar melando, que não adianta. Qual que foi aí? 1.800. Vai dar com os quilos, Nildo? Ô, Capis, aí eu quero não. Eles têm 145 quilos. Tá de quanto quilo? O Capis tá saindo a 12 contos. E o cabelo também não acha menos, pronto. Não adianta nem dizer que tem churinho, porque o churinho é pouco, pouco mesmo. Só pra dizer que não tem churinho. Mas se não tem comprador, é melhor voltar, pra não estar quebrando a cabeça. O Nildo não tirou nem do carro, né? Não, não, não. Não adianta, não. É bem no meio lá, são os cascos. É. É que nem o Galito, eu não tiro o meio do carro, mando bem lá os cascos. É, rapaz, e os bichinhos também estão sem as caudas, né? Estão, é. Tiraram o rabinho do porco aí, se tira pra o chão, o bicho pega pra botar de volta, né? É. É melhor deixar aí em cima na carroça. Aqui já dá pra bater, né, Nildo? Tá. Tá bom de abater, Capis. Aí tá mesmo no ponto aí. Aí não tem gordura não, aí é só carne. É uns pouquinhos comendo a raçãozinha. E quanto é que tá aqui? 1800. Vou botar caro. Tá caro. 145 quilos de porco dá 1740. 8 por 1200. É, mas eu não peguei na... Pô, é a proposta. Eu não peguei na rede, não. Pelo menos botou o preço, né, padrão? Botei preço, né? Não quer vender? Não é doido que você quer? Não, os três, é os três. Qual o contato, Nildo? 982-7347-91. Essa proposta aí foi pra tirar o Nildo do ramo, né? Não, não, não. Eu não esqueci da cabeça com isso, não. Desse preço que ele quer, eu também compro. O Nildo disse que tá comprando, né, Nildo? Eu tô comprando, não, verdade. Olha aqui, Valmi Boé. Tá de quantos porcos? O campo, eu tô vendendo a 200. Aqui já é graudinho, né, seu Zé? Já, são bonzinhos. Porque estão passando fome, né? Mas são as coisas do óleo. Mas tem um ajeitadozinho. Tem, o campo botou a 160. Se nós saímos, se eles vieram pro acordo, não é que a gente conversa. Chegou perto, né? As duas maiores mulheres estão a 400. Estou a 400, essa é a cedinha. Tá de quanto aqui, patrão? É, 2,604 a pedida. Mas tem uma vendida. Agora aqui tá gordo, gordo, né? É, tá gordo. 2,604. Mas tem onde vender. Dá quantos quilos, patrão? É uma média de 20 quilos, né? 20, 18 quilos, 19. O senhor Zé das Moças chegou pra perto. Bom dia, Zé. Bom dia. E continua bonito. Continua bonito. É. Parece que ele vem pra cá pra isso, patrão. É, bateiro. Se o cara for pra dançar, ficar com medo, chamar uma mulher pra dançar, não adianta ir pra um homem pra dançar, sabe? É. Se o cara for 1.900, o Feb me mandou botar preço? Não, não. Mas não ficou calado, né? É, mas não ficou calado, mas não dá pra vender, não. Por esse preço, não dá, não. É 4 piação de luxo, boa. Não dá pra vender, não. Vai liga, arrematação. Tem um de vender, mas nesse preço não dá, não, Zé. O Zé tá calculando, tá calculando, né, Patrão? Calculando, calculando, mas não dá, não. Esse preço é 90, não. Mas tem uns furinhos. Tem, o de vender é 2,4 mil, os quatro. A 6 mil. A menos não vendo, não. É, tá bom, mas não dá pra eu, não. Não dá pra vender as moças com o pai, não. Não dá, não. Não dá, não. É, que tem que ganhar a bolacha, né, Zé? É. Mas 3. Mas eu botasse pouco demais, né? É. Botasse pouco demais. É, se eu botasse 3 mil pra você, era melhor. Eu sou o bicho do preço que você quer vender. Não, mas tem onde vender ainda. Eu ainda tenho um chouri de 2.400 ainda. Eu sei que queira mesmo, querido. Eu só quero, se for que eu comprei, eu só quero assim. É, Júlio Lira. O Igor André tá dizendo, o Zé botou pegado. Qual o contato, patrão? Não tem nenhum contato, não. Não tem contato, não. Quem quiser comprar, tem que vir a copia. É, tem que vir a feira. 2.400. Padi, quanto é que os animais, patrão? 600, cara. Tá 300 conto pedindo e ainda tem o preço de vender ainda. Qual o contato, Alain? 9,916, 30,89. 600 reais. Tem até uma cama parida. Essa aqui é barata. R$ 5,50 pedindo. R$ 5,50 pedindo. Agora é só dar um litro na porta do barreiro. Aí tem que ter água no barreiro, né? É, tem que ter água. Tem que dar ração. Se não der ração, ela não dá um litro, não. É, mas tem um ajeitadozinho. Poxa, aí tem um chorão. Aí aqui, R$ 5,50, a gente tem o preço de vender ainda. Repete o contato. É, 9,916, 30,89. Já vendi o teu, véi. Só pode ter entrevista aqui, sei o que passar. O véi. Tá de conta a cabra, véi. Não é a cabra, não. É o carneiro. Não, o véi não negocia com a cabra, não. Tá de conta, carneiro? 500 conto. 500 conto pedindo. Bom, não. É mel. Mercadoria top, só o véi de Geraldino. Quantos quilos? Tem 20 quilos. E a cabra? A cabra não é minha, não. O véi não negocia com o cabra, não. Porque se ele não negociar com o cabra, em Lagoa dos Gatos, ele não tem comércio mais, não. Olha aqui, Rampai. É só com o carneiro, o gordo e o bode gordo. É, Edilson, se queira, tá dizendo a cabra, a cabra tá grande, né? Tá grande, tá. O véi disse que a cabra não é dele, não, pessoal. E quem quiser comprar, tem que ver a feira. Olha, a senhora tá pedindo um ajeitado, né? É, tem um arrumadinho, né? Pra gente comprar. E é porque é primo, esses são caras. Olha a cara dele. Melhor preço. Bota preço, bota. Bota. 400, tá bom? Dá pra fazer negócio, não dá não? Dá não, dá não. Esse pessoal... Eu acho que a prima deve ser mais sabida que você... Mais sabida do que nós, então. Sabe por quê? Eu tenho muito cabra de leite na minha casa. E eu já comprei uma OV e tô querendo comprar mais, sabe? Mas hoje não dá pra comprar não, porque não tem não. Tem quase não. As criações não estão vindo, quase. Os pessoal estão, depois que bateram feijão, milho, não estão querendo vender mais nada. É, o Virgílio Leira tá lá no Tocantins. E o Virgílio disse a mulher sabida. Tá de conta aqui o reprodutor, patrão. Nem o meu não. Nem o menino aí. Ligando com a do outro. Nossa, eu faço. Tá virando um rei. Se eu agrado, eu vou pegar uma manhã, é pro freguês de 2,5. Eu gosto de me tira. Isso é pro freguês de... Me tira só a guardar que eu conto. Tá de quanto, seu CC? 270, a partida. Todos machos. É, tudo macho. Mas tem um ajeitadozinho, seu CC? Tem um ajeitado ainda, uma coisinha um pouco mais não ajeito. Quem quiser comprar tem que vir a cupira. Vem a cupira. Tá de quanto aqui, Padinha? É de 400 pra frente, não ajeita. Já saiu o negócio. Já? Olha o Zé, você saiu aí. Acaba macho. Enganchou o fio. Enganchou o fio. Depois de eu pagar, o compadre vai olhar a boca. Não tem que olhar a manhã. Paguei. Quem compra, quem compra, com preço é eu. Vai morder, eu compro cachorro. É. Ó, o vinho é boa, patrão. Primeira. Tem gente com preço é eu. Tá de quanto ali, Padrão? 700. 700. 700 pra ele com dois carneiros. Passou numa fonte e caiu o cabelo. E o leite é branco? O leite é branco. O leite é que nem uma vaca. Fala, João. Ô, meu filho. Olha o Zé aqui, ó. Primeira. Tem gente com preço é eu. 700. Quem quiser, pode perguntar. Pega o João do Bode. O João do Bode. Pega um galeguinho aqui, ó. João do Bode e a gasto. Vai te ocorrer hoje, Padrão. Tá bonito, tá rodeado de gente. Fala, seu Zé de 60. Chegou o mais bonito, né, Zé? O senhor não veio quatro, aí eu... É, André Castro. Erlano Calazãs. E o Vandernaus disse, o Zé das Moças é uma figura. É o Zé das Moças. É Reginaldo Silva. É, e quem quiser comprar tem que... Tem que ver a cupira, pessoal. É, e quem quiser comprar tem que comprar. Tem de 100, 150 aí, hoje tem barato. Tem de 30. De 30, ele tem ali no carroça dele ali de 30, 25. O velhinho, velhinho tem ali. Aqui tá de quanto, Padrão? Tem de 300, 380, 250, tudo por isso. Qual o contato? Tem que vir a feira. Procurar. Adriano. Tem um ajeitadozinho, né, Adriano? Tem, um ajeitadozinho, tem. É, e o pessoal tá pedindo aqui um ajeitadozinho. É, Canal Porca JC. E os bichinhos, é bom de boca, rapaz. Tudo saudáveis, né? É, tudo saudável, tudo bom de boca aí. Já tá vacinado, não? Tudo vacinado. A partir de 100 reais. 100, 150, 800, 300. Senta o dedo no like.